Meus amados, um pouquinho sumido, mas voltando a fazer vídeo, correria, né? Olha que chegou pra gente aí, essa brincadeira aí. Chegou um cruiser pra gente, cliente falando que o ar-condicionado não está gelando. A gente simplesmente colocou um contraste pra identificar o vazamento, a chave já tá na mão do carrinho. E agora a gente vai dar o diagnóstico pro cliente. E outra, o precinho que cabe no teu bolso, irmão. Vamos lá. Mar real, tá? Carreiro do cliente aqui. Ah, Deus! Carraço, né? Cruiser é cruiser, né, filho? Chevrolet. Pô, eu amo Chevrolet. Chevrolet, coraçãozinho do lado aqui, ó. Vamos dar ligadinha nesse carro? Tá no P, ligou a máquina, a máquina. Meu Deus do céu. Carraço. Vamos abrir aqui, ó. Vai puxar duas vezes. O carro aqui é carro de patrão. Liga o ar-condicionado. Botar aqui na ventilaçãozinha... Quatro. Vamos fechar o reciclador. A gente já não tá gelando. Já não tá gelando. Já teve fuga de fluido refrigerante. Já teve fuga de gás já. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha criança. É Deus, né? Deus é brabo. Vamos fazer aqui, ó. Botar o manifold. Esse carrinho aqui, ó. A válvula é escondida, tá? Esse probleminha aqui. Tô perto aqui, ó. Deixa eu... Aperto aqui, ó. Se sai, essa válvula é escondida. Ela não é embaixo ali. Botar o manifold. Tudo acontecendo em tempo real. Tá sem gás nenhum, filho. Sem gás. Já vazou tudo, já. Já vazou tudo, tudo. Vou nem acabar de... Fala, meus amados. Olha só o trabalho. Olha só. Tivemos que tirar o painel todo pra poder fazer a substituição da evaporadora. O carrinho como é que tá? A gente vai fazer agora a montagem. Já trocamos. Tiramos a caixa evaporadora. Agora a gente vai fazer a montagem agora do... do painel. Tá começando a ganhar forma, hein? Ó. Tá começando a ganhar forma. Quem olha assim e fala... Meu Deus do céu, mano. Tu vai ver daqui a pouco como é que vai ficar. Tá começando a ganhar forma, criança. Meu Deus! Será que vai ficar legal, mano? Quem de nós não for sincero, quem de nós? Você não vem nunca mais? Você não vem nunca mais? Quem de nós não for sincero, quem de nós? Você não vem nunca mais? É, amado... Refrigeração automotiva. Conhece o amado Refrigeração automotiva? Esse é o amado. Quem de nós não for sincero, quem de nós? É, amados? Seu maldito. Ouviu! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá meus amados, carrinho pronto, painel montado aí, tudo funcionando direitinho. Agora eu vou levar o carro para dar uma geral, uma lavagem. Dá uma higienização no carro, vai entregar o carro para o cliente limpinho, porque a gente faz manutenção, é normal do carrinho acabar sujando um pouquinho. Então a gente vai levar agora para o Lava Jato aqui, fazer uma higienização aqui, deixar o carro top, top, top cliente, o painel já está instalado, tudo direitinho. Precisou de qualquer serviço, precisou de qualquer serviço de ar condicionado automotivo, não tem outro no Rio de Janeiro. Caraca, cara se acha, hein? Tamo junto, amados.